Mães, eu tava aqui pensando, bom, recentemente teve o evento de Halloween, onde basicamente o evento de Halloween é muito simples, né? Basta você ir em qualquer ilha, por exemplo, aqui vamos pra Springland e corre o risco de algum dos baús que você encontrar, eles estarem amaldiçoados, né? Tipo, se você encontrar São Paulo, depois eu encontrei São Paulo, ai meu Deus do céu, vamos embora. Mano, achei que eu ia encontrar pelo menos um baú e não encontrei porcaria nenhuma aqui, cara. Pô, não tem um baú aqui nessa, eu acho que o baú, ele tá aqui em cima, cara, não é possível. Não, aqui é o negócio da Big Mom, ai meu Deus do céu. Tá, mas basicamente, mano, você poderia ir pra qualquer lugar, né? Ah, tá, aqui tem um baú, mas esse aqui não tá amaldiçoado. E, bom, pelo que eu vi e pelo que eu fiquei sabendo, parece que o... Tem que ser o Enzo, né? Ah, no meu servidor, não! No meu servidor, não! Não, desculpa, mas é que ali não ia rolar. Bom, já resetei o servidor, então o meu servidor tá fechado. Enfim, bom, basicamente tem um evento, né, de Halloween, aonde você pode vir... Olha que coisa boa! Cadê? Aonde você derrota esses maledetos aqui, ó. Vem, vem pro X1, vem que vocês não tankam, pai, não. Ó, ganha até dobro XP por 10 minutos. E aí você vem e consegue aqui, ó, pegar alguns bônus. Antes você podia girar 20 vezes em 2 horas e agora só pode 10. Tipo, não sei se eles fizeram isso pra diminuir aí um pouco o rolê, né? Mas, enfim, fizeram isso onde você, tipo, não pode... Os esqueletos estão dropando bônus ainda? Eu nem lembro... Ah, pelo menos ainda eles estão dropando bônus. Isso daí é uma coisa boa. Acho que todo mundo nessa ilha aqui tá dropando bônus. Mas uma coisa que vocês têm que ter ciência é que, tipo, o evento de Halloween tá acabando, porque o Halloween foi, tipo, dia 30 agora. Então quer dizer que outras coisas podem também acabar, né, dentro desse tempo. E uma coisa que é curiosa, que depois de a gente ter passado por todos esses tempos, né, por todo esse tempo, uma ilha ainda não foi adicionada aqui, né? Você pode ver, ó, a gente tem a Terra do Bolo, a Terra do Chocolate, Grande Árvore, Castelo do Mar, A Mendoim do Hidra, Cidade da Hidra, Ice Cream Land, Terra do Amendoim, Porto, Castelo, enfim. Você tem todas essas ilhas, mas existe uma ilha que ela não foi adicionada, né, aqui no nosso TP. Por que que ela não foi adicionada, João? Por que, João? Porque, basicamente, a ilha que a gente tá falando é aquela ilha lá. E se você vai lembrar, mano, sim, daqui a pouco, este evento, que eu acho simplesmente que é o melhor evento que nós poderíamos ter, né? Inclusive, mano, eu tô com uma preguiça, velho. Deixa eu fazer um negócio aqui, para... Cara, eu vou fazer serviço de preguiçoso, né? Pronto, eu tenho o Portal, eu tenho a Light, e eu venho aqui e pronto. Basicamente, esta ilha, ela foi adicionada no evento de Natal. Vocês podem ver que ela tem essa temática, tipo, mais doce e tal, mas ela tem a ideia de ser, tipo, um Polo Norte, tá ligado? Onde você vê que tem algumas características do Natal. E se vocês muito lembram, está pra voltar o evento de Natal. E, né, pelo que a gente viu no decorrer da atualização, a gente viu que na imagenzinha, eu vou lembrar de colocar ela aqui pra vocês, ela teve ali a fotinha da Ghost, então teve o rework da Ghost, mais um evento marítimo, que foi o evento do Barco Assombrado. Aí, continuando, a gente pode ver que tem a foto ali da Kitsune, né, que a próxima Fruttex vai ser adicionada, mas uma surpresa que a gente não sabe o que que é. Tipo, não tem como a gente ter ideia do que é. E depois a gente tem o evento de Natal, né, ali onde tem duas surpresas, né? Tipo, a gente sabe que é o Natal porque tem o negocinho ali em cima. Mas, sabendo de tudo isso que eu tô falando pra vocês, né, primeiro a gente vai passar pelo evento da Kitsune, né, mas por que que eu já tô falando disso agora? Por que que eu vim tocar logo no assunto desse exato momento? Porque, mano, a gente já tem que ficar preparado, porque quando teve o evento de Natal, teve algumas coisas que vieram e que poucas pessoas conseguiram pegar, né? Tipo, muitas pessoas, na verdade, não conseguiram pegar. Que, basicamente, se a gente for vir aqui em acessórios, a gente vai ver aqui, ó, que o primeiro item a gente tem o gorro do elfo, né? Aí depois a gente tem o gorro do Papai Noel. A gente também não pode esquecer aqui que veio o barco, né? Porque, tipo, isso é um dos barcos que, mano, eu lembro que quando eu comecei a jogar eu queria muito ter esse barco. Que, opa, eu já até passei ele aqui, vamos voltar ali de novo. Que é o Trenó. Hoje em dia ele tá reformulado, né? Ele tá desse jeito. Mas temos o Trenó aqui, sim, você pode pegar o Trenó. Agora ele se tornou o único, só você pode montar nele, mas o Trenó é legal porque ele toca a música e ele também é bem rapidinho, tá? Ele só não tem muita vida. Hoje em dia ele não é tão útil, mas é um barco legal. Mas o que é mais importante é que a gente sabe que no Blocks Fruits foram adicionados pouquíssimos itens míticos, né? Que, no caso, a gente tem esse Party Hat, que nunca mais vai voltar, né? Que é da visita de 10 bilhões. A gente tem o Shield de Leviatã, que foi o último que foi adicionado, né? A gente tem o Casaco Escuro, que ele é dropado do Barba Negra. E a gente tem aqui a capa festiva, que é a capa do Papai Noel. Que, inclusive, mano, vou equipar ela aqui agora pra vocês, pra vocês verem, porque ela foi a única capa, tipo assim, adicionada que ela tem efeito, ó. Tá vendo? Tipo, ela tem movimentação. Depois foi adicionada a do Cupid, né? A do Cupid... Ah, não, a do Cupid tem. E as outras capas aqui, ó. Por exemplo, a capa do Barba Negra, ela não tem efeito nenhum, tá ligado? Essas são as duas únicas capas do jogo que elas têm, tipo, qualquer efeito. E muita gente não pegou esta capa. Porque como que funcionava o evento de Natal? Basicamente, de hora em hora, um presente spawnava aqui, você vinha abrir esse presente, e esse presente podia vir qualquer fruta, e também existia a chance de você conseguir a capa. O Nicolas, eu uso ele até hoje, porque ele não conseguiu, mano. Foi um evento que durou pouco tempo, porque ele era um evento extremamente OP, né? Ele é o melhor evento de todos. Porque imagina, de hora em hora, você vem aqui e você pode ganhar qualquer fruta. Basicamente, vinha um presentão aqui, né? Você, tipo, tinha que vir no tempo exato, não ficava aqui o presente, né? Tipo, ah, cada uma hora você vem aqui, e as pessoas que estivessem no servidor tinham que estar aqui. E você tinha 15 segundos pra, tipo, entrar no range, ele reconhecer que você estava, e dropar o presente. E eles nunca removeram essa ilha, essa ilha acabou até se tornando uma, tipo, ilha importante dentro do jogo, aonde, né, a gente pode vir... Só que o mais engraçado é que vocês viram que na Portal não criou, tipo, um negócio só, tipo, um fato curioso que eu tô querendo, né? Enfim, mas eu já tô avisando pra vocês, pra vocês se prepararem, porque quando chegar o evento de Natal, você vai poder pegar a capa novamente. Até porque, tipo, eu tava tendo uma recordação dos eventos, e até surgiu uma hipótese de ter o evento de ação de graças. Porque, relembrando aquela foto ali que eu mostrei pra vocês, a gente vê que em cima da Kitsune tem o símbolo do outono. E se a gente vai fazer uma pesquisa aqui, não vou mostrar, porque teve gente que falou, ah, o outono é em tal lugar. Mas, gente, a gente tem que lembrar que o outono é nos Estados Unidos. E o outono, pelo que tá mostrando aqui, ele vai de setembro a novembro. E se a gente lembrar dos filmes, principalmente, a gente sabe que o primeiro cai as folhas, né? Aí vem o inverno, neva, vem a neve e tal. Então, é mais ou menos assim lá nos Estados Unidos. No Brasil não tem nada a ver. Então, assim, mais ou menos, o outono acaba em novembro. E ainda eles falaram que a atualização que vai vir vai ser a atualização de ação de graças. Sendo que a atualização de ação de graças nos Estados Unidos, a atualização de ação de graças, ela acontece dia 23 de novembro. Que é tipo uma reunião que eles têm que a gente não comemora, ó. A ação de graças é conhecido em inglês como Talkin' English Day. É um feriado celebrado sobretudo nos Estados Unidos, no Canadá e nas Ilhas do Caribe, observando como dia de gratidão a Deus, com coração e festas, enfim. É basicamente isso. Então, existe a probabilidade de ainda no... Pelo fato deles quererem impulsionar o Blocks Fruits, né? Agora, no final do ano, ter o evento de ação de graças e logo depois o evento de Natal. Ou seja, tem muito evento e, cara, eu tô torcendo muito pra que venha logo esse evento e eu espero que aconteça, né? Porque dos outros anos vieram o mesmo evento de Natal e só nesse último ano eles mudou e, com certeza, eles vão relançar de novo porque muita gente não pegou o item e você também vai ter a oportunidade de pegá-lo.